Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, está começando agora mais um vídeo aqui no canal e eu, do nada, apareci em Sevilha, né Beatriz? Aqui na Espanha e vou estar mostrando algumas coisas aqui pra vocês agora nós estamos indo no restaurante e aí nós vamos comer eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês o que a gente vai comer e depois vou mostrar uma praça da Espanha que vai ser a primeira coisa que nós vamos visitar e aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então acompanhem tudo agora gente, aí chegamos aqui no restaurante, né? O restaurante é o que, Beatriz? É um serve-serve que tem bastante comida, né? A gente come à vontade E aí você pega, eu vou mostrar as comidas pra vocês, eu vou lá, as carnes você escolhe e grelha na hora o camarão também é grelhado na hora, é tudo cru E aí a gente, é tudo feito na hora A gente gosta, tá tudo cru e depois a gente compra a salária É, e tem um lugar também que tem um monte tudo pronto O restaurante é bem grandão, mas tá lotado e eu não vou mostrar, tá? Mas eu vou lá mostrar as comidas pra vocês Aí, gente, aqui é os peixes, ó, a gente pega os peixes, a porção que a gente quer comer E faz, põe pra grelhar aqui, ó, tudo cru, aí eles fazem na hora Os legumes, olha aqui tem carnes, né? Ó, várias coisas Aqui tem as carnes, eles colhem as carnes e aí põe pra grelhar Bem maravilhosa, viu? Feito frango, temperado, linguiçinha Aí aqui tem sobremesa, as frutas Tá aqui, tem pessoas aqui, ó Várias coisas gostosas Tô verde, a gente paga um preço, 17 euros E pode comer de tudo, o que tiver aqui, ó Bomas E aqui tem muita gente, ó Venho mostrar pra vocês aqui esse lado, mas tem muita gente Depois eu mostro Aqui também tem, ó, várias sobremesas Aqui também E lá é as comidas, mas tem muita gente lá Não dá pra não mostrar Gente, olha em cima aqui do restaurante Aqui o telhado, como é lindo, ó Aí tem o jardim suspenso Não vou mostrar embaixo, porque tem muita gente, ó Aí não dá Mas é tipo Amazônia mesmo Aí Gilberto pegou ali uma carninha A gente já comeu bastante coisa, eu nem mostrei, esqueci Mas agora ele foi lá pra buscar a carne Grelha na hora, os que eu mostrei E sumo também você pega no copo Me serve... É... como é que é? Que fala? Salve service Salve service Salve service Gatrice tá me servindo, gente, ó Agora vai colocar um pouquinho de calda aqui de chocolate Para mim Tá bom? Tá bom, Gatrice Só isso? Não, Gatrice Só isso Não, Gatrice Não, Gatrice não E eu quero um desse aqui, ó Tem Vou mostrar com essas comidas, ó Que eu não mostrei É várias comidas boas Depois tem sushi também, gente, ó Salve service Tá bem vazio já Porque a gente chegou primeiro Eu esqueci de filmar Ó Tem tudo isso aqui, ó Isso aqui já é prontinho A meija Olha, salada E aqui a fila, olha, gente E o shopping aqui, gente Shopping é bem espaçoso, ó As lojas são todas grandes E hoje é domingo E aqui ainda fecha, ó Até a Zara fechada Ah, que susto Ó Olha só esses lustres O que eu achei interessante é A Zara fechada A Besta tá fechada Que estão aqui Esse lugar aqui Domingo fecha bastante loja H&M ali fechado Gente, chegamos aqui, ó Aqui é a Praça da Espanha Logo ali na frente Na verdade, começa aqui E a praça é mais ali à frente Aí nós vamos lá Porque o monumento é bem grande Mas esse lado aqui tá fechado Não dá pra entrar Nossa, cigarra Bem barulhenta E vamos Visitar aqui alguns lugares Avenida de Portugal Ó, essa avenida aqui É a Avenida de Portugal Então nós vamos em casa, né? É Tá bom Eu sou quase Eu sou Depois achei essa outra entrada aqui Acho que essa aqui é a entrada da Catedral Olha que bonito Aí aqui a porta tá aberta Não, mas eu não quero entrar não, Gatrizia Eu quero ir ali na praça, ó Mas a praça aqui entra por aqui? Não, não entra não Aí é pra você visitar a Catedral Ó, não sei falar aquele nome lá, né? Perverta de... Perverta de Aragão Gente, aqui tem o pão de táxi E tem, ó É táxi também Só que é de cavalo Tem um cavalinho a charrete Que é pra você conhecer aqui, ó Olha, tem bastante, hein? E aqui os táxis E aqui nós vamos entrar na praça Olha aqui aquilo Esse povo aí tirando foto Ah, eu tirei a foto lá no meu pai lá Ah, é Ah, é 1,50 pra tirar foto Não quero nada E aqui é a praça, ó E é isso Tudo paga, gente Aqui, ó Visitar Tem que ter Olha, pra poder dançar Olha Mas vamos ali, ó Tem música Já gostei Ó Musiquinha Meu Deus Que bonito Olha só Lindo Lindo, 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 lindo Não cresce não, Patrícia Ó Perfeito E ali vamos a mais No barquinho Tô vendo Aqui tem, ó Aqui tem, ó Sim Pra poder andar de barco Gente, olha só Que lindo Aqui é a Praça da Espanha, ó Desse lado de cá A gente tava lá de trás Aí tem aqui esse riozinho Que você pode alugar esse Esse barquinho aí E passear Mas olha que perfeito Tem essa pontinha aqui Vou subir, ó Pra vocês verem Nossa, ó Ah, aqui também tem os cavalos, ó Vamos tirar aqui Os cavalos quebram por aqui Ah, é Peraí E aqui tem aquela fontezinha ali Linda Pra eu tirar as fotos Gente, aí entrei aqui, ó Lá fora é a praça Eu vou mostrar pra vocês aqui de cima A gente sobe aqui as escadas Beatriz Já fui em casa Já dormi o sono E voltei Porque eu quero ver isso aqui à noite Deve ser lindo, né? À noite Deve ser um espetáculo Aí tudo aberto assim, ó Acho que deve funcionar Alguma coisa aqui, ó É, não sei, né? E aqui, ó Olha só que coisa mais linda Daqui do alto Ah, ainda tem mais um andar Eu queria subir lá em cima Olha só Já tá tudo claro, né? Mostrei mais com o sol Bandeirinha da Espanha E é isso aqui Outra entrada E aqui nós vamos subir Pra mais um degrau Vamos lá de cima Vou mostrar lá de cima Gente, olha que lindo lá em cima Vamos subir lá, Cris Dá uma subida Ó E aqui Aí chegamos aqui em cima Estamos vindo lá de baixo Mas aqui tá fechado Já não pode mais subir Aqui é o último Olha que bonito aqui, Beatriz Nossa É Aqui não pode passar, ó Mas é bonito, viu? Olha só Que lindo E aqui é a vista Que temos do alto Vou mostrar aqui de cima Olha aqui, perfeito Ah, então o senhor tá vendendo água ali, ó Olha, gente Que lindo isso Tem um cavalinho ali, ó Que leva as pessoas pra passearem Tem mais outro lavinho, ó É E aqui Gente, agora estamos andando aqui de barco, ó Pela Praça da Espanha O pai remando Gilberto Espera aí que eu vou mostrar o Gilberto remando Ó, a gente vem de lá E depois paga Esse passeio aqui, ó Eu achei barato Hein? 6 euros pra fazer esse passeio aqui 30 minutos Achei bem baratinho Ó O Gilberto tá ali remando Vou mostrar aqui a frente Aí, ó O Gilberto tá aqui remando E aí a gente vai visitar aqui, ó Esse lugar, vai? É Continue a nadar Continue a nadar E aí nós vamos até dar a volta ali, ó É, você tem problema não É um carão Vai Não vira não, pai Vai Agora o Beatriz tava remando um pouquinho Assim? Vai, Beatriz Eles vão bater aí, ó Volta por cima Minha mãe agora tá aí Tá navegando Vai, você não bate Nossa, aí, ó Eu fui direitinho Fez direitinho Quanto bate ali Tá bom, mãe Faz no E continuamos aqui, ó No barco Tá vindo um barco ali Tá tendo ali um Flamengo A música daqui, ó Gente, isso é legal, viu? Ó, tá dançando o Flamengo, Gilberto Lá, nós vamos lá ver Tem aquela fonte ali Que ninguém dá muita importância pra fonte, né? Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau